Música Olá a todos, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo do Deus Vivo, nesta quarentena do Tudo Novo, vamos dar continuidade à nossa meditação e oração em favor dos servos de Deus, como obreiros, colaboradores, CPOs, evangelistas de todos os grupos, como também os bispos, os pastores, suas respectivas esposas e missionários que estão na África, que estão na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Bem, faltam 22 dias para iniciarmos um ano novo, mas nós não estamos esperando uma mudança de calendário para provocar esta mudança para Tudo Novo. Nós estamos provocando esta mudança para Tudo Novo, já exercitando a fé, a meditação e a oração. No capítulo 22 do livro de Salmos, versículo 7, diz Então as pessoas olham para você agora, neste momento, e zombam de você, estão zombando da sua fé, como diz aqui o salmista, fazendo menção do que viria a acontecer com o Messias, que zombaram dele, como tem zombado de você. As pessoas abrem a boca e fazem chacotas com o seu nome, com a sua fé. E o que você tem que fazer? Se abater, desanimar, recuar? Não. O que você tem que fazer, como eu, é como está escrito aqui, logo no versículo seguinte, confiou no Senhor, eles diziam que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Tenha prazer em Deus, tenha prazer em orar, meditar, evangelizar, servir, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar do povo que Deus lhe confiou, aí na sua igreja, esteja você no interior do Brasil, em qualquer estado do nosso Brasil, tão grande, tão rico, tão maravilhoso, mas cheio de pessoas, tão necessitadas, aflitas, e que precisam de ajuda, precisam desabafar, precisam receber orientação, precisam receber oração. Então, ele diz aqui, olha, que porque tem prazer nele, então que o livre a estes Deus tem livrado. E Deus vai te livrar. Se você hoje está sendo motivo de zombaria na sua casa, se você está sendo motivo de zombaria no seu trabalho, motivo de zombaria na sociedade, no bairro onde você vive, na igreja, inclusive, você já foi zombado por pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo não zomba da fé, não zomba da confiança, não zomba da situação de ninguém. Pelo contrário, ajuda, ora, orienta, busca, exorta. E é o que nós vamos fazer agora. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus porque logo no versículo 25 do capítulo 22 ainda, do livro de Salmos, faltam 22 dias para terminar o ano, hein? Para começar o tudo novo. Vai iniciar o tudo novo agora aí em você. E você vai entrar o ano novo já em novidades de vida. Diz, o meu louvor será de ti na grande congregação. Louve a Deus. Creia que na igreja você vai louvá-lo. E não apenas na igreja, mas aí onde você está sendo zombado. Em casa, no trabalho, na universidade, seja qual for a situação que você esteja passando, enfrente a mesma de cabeça erguida, porque ele conclui, o meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Pague os seus votos. Cumpra com os seus votos feitos. Adeus. O voto é algo muito sério porque o voto envolve a palavra. Empenhar a palavra. E a gente tem que santificar o nome de Deus. Como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Se santifica o nome de Deus, sendo verdadeiro. Honrando a sua palavra empenhada. O voto que você fez de evangelizar, atender, ajudar as pessoas. Sabe, deixar o vício, se batizar nas águas. Honrar a Deus em primeiro lugar. Cuidar da sua saúde, que é o templo do Espírito Santo, o seu corpo. Com uma dieta equilibrada, sem sedentarismo. Cumpra com o voto que você fez de buscar o Espírito Santo. De priorizar o Espírito Santo na sua vida. Seja o voto que for. Se você fez um voto, cumpra com o voto o quanto antes. Bem, vamos falar com Deus. É momento de oração. Nós vamos ligar aqui, no Jardim das Oliveiras, o tudo novo na sua vida. Aí onde você está. Deus vai virar a página da sua vida antes da virada de ano. Vamos orar? Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui, desde o Jardim das Oliveiras, eu peço a Ti que o Senhor venha remover a zombaria que esta pessoa está sofrendo dentro da sua própria casa, no seu trabalho, no seu bairro, na igreja, nessa cidade. Esta pessoa que está sendo zombada por causa da sua fé, da sua confiança em Ti. Nós escolhemos ter prazer em Ti, prazer em Te buscar, prazer em Te obedecer, prazer em Te louvar, prazer em ajudar as pessoas, prazer em fazer parte da Tua obra. Isso é uma grande honra. Por isso, meu Pai, que o Senhor livre os Teus servos da zombaria, de todos aqueles que dizem, Ele confiava no Senhor, então, que o Senhor o livre. Então, que todos vejam o Teu livramento, na saúde, no casamento, na vida econômica, na família, na vida espiritual. Agora, esta pessoa que vem buscando o Espírito Santo, já há anos, há meses, chegou a hora, Ele que foi resgatado na vigília das vestes, que Ele seja batizado com o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo, aí onde você está, em casa, no carro, no presídio, no hospital, no trabalho, não importa o lugar. Meu Pai, envolva os Teus servos, auxiliares, obreiros, colaboradores, CPOs, voluntários de todos os grupos, no Brasil e no mundo. Sejam agora, como está escrito aqui neste Salmo 22, meu Pai, que diz que o meu louvor será de Ti na grande congregação. Então, que todos na igreja vejam a vida desta pessoa te louvando, o seu caráter te exaltando. Faça isso, que Ele pague os seus votos, todos os votos que esta pessoa fez, todos os votos que eu fiz, todos os votos que fizemos estão diante de Ti, e o Senhor está esperando que cumpramos com eles para que o Senhor venha cumprir com as Suas promessas em nossas vidas. E assim, glorificaremos o Senhor na Tua grande congregação. É o que nós ligamos aqui, no Jardim das Oliveiras, e está ligado nos céus. E você que crê, diga, tudo novo. Graças a Deus. Bem, Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Conte-nos agora a sua experiência, deixe aí o seu comentário, grave também um vídeo, e compartilhe conosco, para que o nosso Deus seja glorificado, como a gente acabou de ler, pois Ele é grande, e por isso Ele faz coisas grandes. Nos veremos amanhã, aqui desde o Jardim das Oliveiras, na Iurte, ou nas nuvens. Até lá!